Durante cerca de duas horas e meia, na noite deste domingo 28 de janeiro de 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou uma live para tratar sobre a preparação de lideranças do seu partido, o PL, para as eleições municipais deste ano. Bolsonaro anuncia que pretende eleger a maioria dos prefeitos e vereadores nas principais cidades do país. Juntamente com seus quatro filhos políticos, o senador Flávio, o deputado Eduardo e o vereador Carlos Bolsonaro, eles conseguiram reunir cerca de 1 milhão e 600 mil espectadores simultâneos, um feito considerável para quem perdeu as eleições presidenciais e vem sendo fustigado pelo atual suposto presidente e pelo sistema político e eleitoral brasileiro, ao longo de todo o ano de 2023. A mensagem principal da live é que Bolsonaro resiste e terá papel determinante no pleito eleitoral deste ano. Esse trabalho que os vereadores têm que fazer, você tem que escolher seu vereador de acordo com a capacidade dele, se ele tem capacidade de realmente interpretar a condição, a lei orgânica do município, de fazer leis municipais e de fazer um relatório bimensal ou trimestral para mostrar para a população onde o dinheiro está sendo aplicado, para que a gente possa ajudar o prefeito melhor a administrar esse município. Apesar de muitos não gostarem, na minha avaliação pelo menos vai ser mais uma eleição em que vai ter a disputa Bolsonaro versus a esquerda. Então, já fica aqui uma primeira dica, o Eduardo e o Carlos vão aprofundar mais no assunto. Busquem aqueles candidatos que tenham como referência esses princípios que o presidente Bolsonaro criou dentro do nosso partido, o Partido Liberal. Durante a transmissão, Bolsonaro fez um breve apanhado das principais ações de seu governo. Há exemplo da lei de liberdade econômica, do incentivo ao agronegócio, da redução da violência e criminalidade em cerca de 30% ao longo dos quatro anos e a defesa da liberdade de imprensa e de expressão. Bolsonaro também falou sobre o combate ao aborto e a ideologia de gênero nas escolas. Segundo ele, todos temos o direito de escolher a nossa sexualidade, mas isso não pode ser imposto às crianças, especialmente às crianças. Bolsonaro falou contra o projeto de regulamentação das redes sociais. Tem que definir também esse outro ponto, que é o mais importante, acho do que nunca, para todos nós, a liberdade de expressão. Tem um projeto que nós conseguimos, enquanto presidente, não deixar aprovar a urgência na Câmara, mas continua esse projeto em vigor. E só pelo relator, eu não vou falar o nome dele não, ele é de São Paulo, é do Partido Comunista do Brasil. Só pelo partido ao qual pertence o relator desse projeto, tem que se votar contra. Porque se nós aqui demos ao val para regulamentar a mídia social, acabou a democracia, é a pá de calo na democracia brasileira. Isso está nas mãos do parlamento brasileiro. Eu espero que os parlamentares não deixem passar essa proposta, porque você vai perder a sua liberdade também. O ex-presidente ironizou o suposto presidente Lula, disse que ele não consegue audiência em suas lives, porque mente demais e tudo aquilo baseado na mentira resulta em fracasso retumbante. Recentemente foi anunciado que o petista encerraria as transmissões semanais com Marcos Uchoa, ex-jornalista da Globo, filiado ao PCdoB. Isso por absoluta falta de audiência. Bolsonaro disse que para conseguir a assistência do público, Lula precisa começar a falar a verdade e esquecer o seu nome, porque segundo o ex-presidente, até na hora do amor, ao invés de dizer eu te amo, Lula diz Bolsonaro. Confira. E coincidentemente... E coincidentemente, nós tivemos ontem o anúncio aqui do atual presidente, sem audiência, Lula abandona a live sem a Mara. O senhor tem alguma dica para dar para ele? Porque o conteúdo a gente sabe que ele não tem, né? Mas dá alguma dica para... Companheiro, valeu. João 8, 32, companheiro. Tem que falar a verdade. Mentir não vai chegar a lugar nenhum. E conhecer a verdade, a verdade eu vou libertar. A verdade dói. É falar a verdade. E outra, falar do seu governo. Não ficar criticando o Jair Bolsonaro. Parece até quando o Lula vai dormir, né? Já que ele está recém-casado. Em vez de falar eu te amo, ele fala Bolsonaro. Aí a live brocha. Vai lá para baixo. Mas tudo bem, vamos lá. Espero que tenha gostado do nosso resumo. Vou deixar na descrição o link para a live do ex-presidente e seus filhos. Em troca, eu peço apenas que você compartilhe esse nosso vídeo aqui e deixe o seu gostei. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.